Olá Maltinha, voltem novamente hoje, hoje se calhar não vai sair vídeo, desculpa lá para não sair vídeo, hoje estou numa saída da fanfarra que é para Canessas, se não tiverem erro, não é Maria, não é Maria, para Canessas, ela está ali, vocês estão a ver, está ali, está ali, a Maria, que nós vamos para Canessas hoje, vamos chocar na fanfarra de tábua e vamos lá ver como é que isto corre para nós, hoje está um bom dia para ir tocar, mas está em nuvens, mas não vai mal, o que interessa é, é participar na fanfarra e está há bom tempo para nós tocarmos, hoje não sei se vai sair o vídeo à noite, mas se calhar ainda vou tentar meter lá vídeo, vamos lá ver, espero bem que gostem deste vídeo, eu trouxe e eu vou trazer mais parte do vídeo, então até já, que eu depois metas partes a pouco a pouco no YouTube, está bem pessoal, deixem um likezão e apoiem o canal, é muito importante, eu sei que vocês vão apoiar o canal, é muito importante e agradeço às pessoas que estão a apoiar o canal, muito obrigado e até já. Tchau. Tchau. Tchau.